Número de casos de covid-19, a partir de amanhã será obrigatório o uso de máscaras em aviões, aeroportos, ônibus de viagens e na rodoviária. E ainda falando em proteção e cuidado, a Prefeitura de Curitiba emitiu um alerta agora há pouco no fim da tarde sobre o uso de máscaras. Vamos conversar ao vivo com o Eric Mota então, porque o texto, Eric, não é muito claro, né, sobre obrigatoriedade, mas diz que o equipamento é indispensável neste momento. Boa noite. Exatamente, muito boa noite escola, boa noite a todos que nos acompanham. A nota da Secretaria Municipal de Saúde diz exatamente o seguinte, abre aspas, com a nova onda de casos de covid-19, o uso de máscaras de proteção volta a ser indispensável para reduzir a circulação do vírus, fecha aspas. Na frase seguinte, a Secretaria afirma que voltou a trazer ali esse reforço do uso de máscaras devido à análise do quadro epidemiológico aqui da capital. Há ainda um outro trecho em que a Secretaria Municipal de Saúde diz que pessoas que estejam com sintomas respiratórios ou que tenham contatos com outras pessoas e precisem circular, essas são obrigadas a utilizar máscaras. Portanto, quem está quadro respiratório precisa circular ou encontrar com outras pessoas, essas são obrigadas a utilizar. Agora, tudo isso está sendo feito, escola, porque a gente tem visto uma disparada no número de casos de covid. A média móvel, por exemplo, nos últimos 20 dias aqui na capital, aumentou em 800%. E quando a gente traz agora um outro dado, falando do número de pessoas que está com vírus ativo, ou seja, que está transmitindo o vírus da covid-19 aqui da capital, a gente também vê um grande aumento. Saltou de 449 a 20 dias para 8.069, ou seja, um alerta que todos precisam ficar atentos. Essa alta do número de casos de covid está diretamente relacionada, segundo os cientistas, à variante da Omicron BQ.1, que está em diversos estados já do Brasil. Mas resultados laboratoriais ainda não comprovaram a presença dessa variante aqui no Paraná. Escola, 800% é muita coisa, a gente precisa reforçar os cuidados. É muita coisa assim, eu não imaginava que a gente voltaria a falar tão cedo de covid-19, ou pelo menos de uma nova onda de covid-19. Então, quem tem direito à vacinação, corra. E aqueles velhos cuidados, higiene de mãos, espirrar no cotovelo, vamos manter isso para evitar e fazer com que esse vírus perca a força o mais rápido possível. Até daqui a pouco, Eric.